A atividade física é um ponto importantíssimo na qualidade de vida dos idosos. A prática de exercícios físicos e mentais pode controlar a manifestação e os sintomas de várias doenças, como a hipertensão, por exemplo, e reduzir o consumo de remédios, que é muito bom. E pensando nisto, muitas prefeituras mantêm academias e centros culturais para a terceira idade. Em Diadema, no ABC Paulista, o Centro de Convivência da Melhor Idade atende quase 80 mulheres, a maioria acima dos 60 anos de idade. Todas muito ativas, dispostas e felizes. Aos 61 anos, Maria se sente feliz com a saúde e boa forma. Há seis anos, participa das aulas de ginástica do Parque Ecológico em Diadema. Depois que eu estou aqui, eu me sinto mais jovem, mais elétrica. As aulas acontecem duas vezes por semana. Cerca de 80 mulheres participam das atividades. Muitas delas são idosas, mas a disposição é tanta que nem se lembram da idade que têm. Ou você sabe que eu nem lembro que eu tenho 67. Porque eu me sinto assim, sei lá, tranquila, me sinto forte, né, ativa. As mulheres também podem participar dos Centros de Convivência da Melhor Idade, onde são realizadas aulas de artesanato, ginástica, dança, teatro. Aqui na Associação Renascer em Diadema, essas mulheres ensaiam para a peça Mulheres Maravilhosas. O espetáculo conta a história de 33 mulheres importantes na história mundial. Eu sou a Joana Dark, sou Chiquinha Gonzaga. Eu sou Cora Coralina, sou irmã Dulce. Tudo que tiver aqui nesse espaço, eu participo. Para mim isso aqui é, para mim é tudo, né. É a minha casa quase aqui, que eu vivo aqui todos os dias. O espaço também oferece curso de modelo e manequim. A professora voluntária Oswaldina Marques Serqueira, de 73 anos, dá todas as dicas de postura e elegância. Eu ensino como viver. Tudo que eu sinto, eu passo para elas. Depois que foi eleita a Miss Terceiridade do Centro de Convivência, Dona Albertina não falta a uma aula do curso de manequim. Para mim ficar sozinha lá fazendo o que, engordando, a gente vem indo para cá, porque aqui é tudo no meio das minhas colegas, eu converso, digo piadas. E para quem acha que envelhecer é um problema, essas mulheres deixam um recado. Aí eu estou me amando. Depois que eu fiquei com a melhor idade, eu posso estar aqui agora. Antes eu não podia, né. A questão é que dá para achar graça. Todo mundo fica alegre. Só tem senhorinhas muito bonitas, simpáticas e com certeza encantadoras. Valeu!